Bom, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso joguinho aqui, o Hand of Gods, né galera? Bom, terceiro vídeo e amanhã vai sair mais um que vai ser o último do canal, tá beleza? É uma despedida mesmo. E mano, no último episódio a gente fez ali com o deck do Odin, foi bem legal o apoio, obrigado galera pelo apoio de vocês. O jogo é bacana, tá no link na descrição pra você já baixar agora, é de graça, entendeu? Roda na maioria dos computadores aí, tranquilo, não tem pra Android, smartphone, nem nada, nem tem pra tablet, é pra PC mesmo, só que é de graça, bem leve, bem tranquilo. E galera, então além de você fazer o download, né, que tá aí na descrição, você pode também conseguir alguns packs com link de promo que a gente tem aqui, que acabou que a desenvolvedora liberou pra gente, tá bom? Agora, estão me perguntando como é que faz pra liberar. Bom, eu achei que tivesse bem fácil, sinceramente é porque eu não fiz isso aí, eu vou perguntar pro pessoal da... vou tentar, né, perguntar pro pessoal da desenvolvedora e falo na manhã, que na verdade é o último vídeo dessa campanha, desse jogo que a gente foi convidado pra jogar junto. Mas cara, continua jogando, o jogo é bem legal, card game maroto, valeu? E galera, olha aqui ó, a gente tá vendo aqui que é o... que a coruja evoluiu pra um cachorrão, né velho, ou um gato isso aqui, ou uma raposa, meu Deus do céu, não sei não. Vamos lá galera, o nosso amigo Ômega, ele pediu pra gente jogar com o Exército de Belona, e é isso que a gente vai fazer agora, vamos jogar com o Exército de Belona, e também tem sugestões pra gente ir com a Glória de Rá, que provavelmente vai ser o deck que eu vou amanhã, tá beleza? Bom, eu joguei com todos os decks de cima, na live lá também e tal, e o único que eu não joguei foi o de Belona, então vou conhecer agora. Se eu tomar um pau ou fazer besteira, releva, porque eu não conheço, tá? E vamos nessa galera, vamos jogar, eita, que mina é essa aí velho? Galera, pelo que eu tô percebendo, existem outros heróis aí que a gente pode acabar conquistando aí, nossa mão veio boa velho, que legal. Então galera, é o seguinte, queria falar umas paradas pra vocês, quando o seu youtuber trazia um jogo novo e tudo mais, quando você for deixar um comentário, tenta deixar um comentário que tenha a ver com o jogo, entendeu? Não abra o vídeo, deixa um comentário e fecha, sabe? Porque na verdade você tá achando que você tá ajudando o youtuber, mas você tá prejudicando, entendeu? O youtuber, porque primeiro, você dá métricas erradas pra ele, porque aquela view não foi uma view. O cara, tipo, você não se interessou no vídeo, você se interessou mais em deixar o que você tem pra dizer ali, ou um cadê, 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 ou um faz um vídeo assim, do que qualquer outra coisa. Sendo que as redes sociais que a gente tem, serve pra isso, cara, entendeu? Ele é mais é pra isso mesmo, vou colocar afastado esse canhão aqui. Bom, eu não conheço esse deck, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Entendeu, galerinha? Então, faça mais isso aí e tal, deixa um comentário que realmente tem a ver com o jogo, porque no último vídeo eu pedi pra galera colocar comentário, né, qual é o herói que vocês queriam. E pouquíssimos, pouquíssimos deixaram. Então, assim, se você quer ter mais chances de ter seu comentário respondido, notado pelo youtuber... What? Chateado, voltou pra minha mão. Então, assim, deixa um comentário que tem a ver com o vídeo, cara. Você aumenta muito a sua chance de realmente, é... do youtuber comentar o teu comentário. Entendeu? É isso. Vamos lá. Bom, eu não vou me preocupar tanto... Eu poderia deixar um, pelo menos um bicho aqui, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Ah, é um arqueiro aquilo ali. Tá, focou. Vamos lá. Entendeu, galerinha? Ó, lembrando que eu não conheço esse deck, né? Então, assim... Sabe como é que é? Beleza, já atacou. Isso foi bom pra mim. É, eu tô... O que que eu tenho na minha mão aqui? Vai me dar uma flechada, fi! Dá flechada, não! Ah, beleza! Bateu lá. Isso aqui é bom pra finalizar, né? Todos aliados ganham mais dois de movimento e mais um de ataque até o final do turno. Não é tão bom também, não. Infernal. Eu vou colocar, vou investir num cão infernal, velho. No próximo turno. Se esse cara pudesse jogar logo, né? Eu agradeceria. O que que diabo faz? Seus feitiços custam um... Nossa, custa um a menos os feitiços? Nunca você vai jogar isso aí. Vou te silenciar agora, amiguinho. Jamais você vai usar esse feitiço. Essa paradinha. Bom. É... Aqui a gente consegue derrotar. E aqui a gente consegue derrotar e tem mais um de vida. Vai sobrar. Eu queria que tivesse proteção, tá ligado? Mas vamos. Vamos pra rima. Vamos pra rima! Vamos derrotar todo mundo. Eu quero ver que eu vou tirar a peixeira e meter aí nessa teta. Vamos lá. Aqui é a cabra macho. Aí. Tá que tá focando ali. É, se fosse ele, eu usava, né? É. Mas se ele fosse focar ali no meu bagulhinho, ia ficar ruim pra ele. Bom, próximo turno aqui nós temos duas cartas. Podemos jogar duas cartas. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. E parece que esse bicho só atina reto. O que é isso? Guardião de pedra. No início do seu turno ele ganha mais um de alcance. Eu tenho um cupido. Gris de guerra. Escolhe uma unidade inimiga e cause dois de dano a ela. E a todos os inimigos adjacentes. No início do seu próximo turno. Legal. Então, eu vou colocar aqui. Vai estar uma flechada nela. E no início do turno eles tomam dois de dano. Aí eu queria, eu queria muito jogar o canhão infernal. Mas ficou pra próximo, eu acho. Aqui os dois, os dois não, né? Os dois meio que vão se acabar aqui. É, acho que eu vou... Esse aqui é arqueiro, tá ligado? Melhor acabar com ele logo. Não deixar ele atacar no próximo turno. Vamos lá. Ué. Ah, e no início do meu próximo turno? Ah, ai. Do meu. Eu interpretei que era do oponente. Que errado. Cupido, você é pior do que eu imaginava. Só que... Ainda assim ele vai tomar o dano. Ah, ela vai mover. Cara, se ela mover pra frente vai ser excelente, mano. Caraca! Que erro! Acabou. Os dois já eram no próximo turno. O que isso bicho faz? Não existe do seu turno. Ganha mais um de ataque. De vida. Bom, beleza. Pelo menos esse monstrão aqui já era. Mas eu não tô gostando do que tá virando isso aqui, mano. Ai, 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 ai. Maldia, maldia. Ele podia passar logo o turno. Ainda tem dois de mana. Passou. Aí, beleza. Agora, ali já era. Tem um canhão. Tem o seis de mana. Eu queria derrotar, mas eu não queria que o meu cupido sofresse esse dano, sabe? E ao mesmo tempo, no início do turno dele, ele vai ganhar mais um de ataque. De vida. Isso é muito ruim também. Talvez seja melhor silenciar isso logo de uma vez. Acho que eu vou colocar o canhão aqui. Tá massa, né? Aí, o que acontece? Eu acho que eu vou começar a usar a habilidade dela, que é pra mover esse canhão. Porque eu coloquei ele muito atrás e tá ruim o bagulho, né? Bom, pelo menos o meu anjinho continua vivo. Ah, e os dois eram arqueiros, né? Ah, na beca. Quando os dois são arqueiros, ele toma o dano de retorno. Bom, pelo menos ele não consegue acertar o meu arqueirinho. Caramba, velho. O cupido, agora que eu falei, ele é forte mesmo. Agora que eu me toquei. Porque quatro de ataque, como arqueiro, é bom, cara. Isso, isso. Taca ali, taca ali. Não, aí não. Aí não. Não. Poxa, eu te pedi, cara. Nunca tinha te pedido nada. Foi a primeira vez que eu pedi alguma coisa pra você. Você faz isso, cara. Tá bom, ele tem 7 mana. Ele pode ser um bicho muito cavalo. Ou ele pode descer várias unidades em campo aí. Ah, ele vai jogar feitiço. Provavelmente é o cara novatão, né? Caramba, meu cupido ali virou uma pomba que cai do céu, velho. Que porcaria. Já era. Tá, agora tá com duas cartas na mão. Tá tranquilo. Eu quero um bicho cavalo, por favor. Me dá uma divindade aí, velho. Nossa, sério ele fez isso? Ah, tá. Ele atordoou. Então, no meu próximo turno, esse meu bicho não anda. E nem ataca, não faz nada. Tá, isso não foi legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bicho. Que saco, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho quanto de mana? Vai dar certinho. Vou colocar proteção neles. Que aí, por exemplo, ele não sofre nenhum dano dessa menininha. Porque aí ela causa um. Entendeu? E todos ali vão ficar com um de proteção. Então, ele sempre vai diminuir um do ataque do oponente. Isso é muito bom. Entendeu? Pra gente aí. Mas ele tá focando muito ali na minha torrinha, velho. Ai, meu Deus. Pouco a pouco ele tá chegando lá. Cara, me dá um bicho cavalo, mano. Por favor. Eu preciso. I need. Ai, cavalo. Tacou. Galera, se a gente conseguir derrotar esse bichão aqui. GG pra nós. Entendeu? Porque aí a gente ganhou. A gente precisa tirar o mais rápido possível aquele bicho 6, 5 do campo. Então, a gente causa 2 aqui e 5 com o amiguinho aqui atrás. Então, já tá bom. Já tá boa as contas. E a gente pode bater aqui. Continua vivo. E aqui... Não. É. É mais ou menos isso. Eu vou jogar minhas unidades em campo. Os que eu tiver aqui. Isso. Vou fazer isso mesmo. E vamos lá. Causa... Ai, não. Se eu... Não, não. Tem que atacar primeiro aqui, ó. Ai. Entendi. Eu esqueci que ele tinha aquele efeito. Mas vamos lá. Taca pra trás ali o bicho. Nossa, mano. Ele tinha o efeito de perder o bagulho. Esqueci disso. Tá. Esse aqui vai continuar vivão. E o restante... Nossa, que besteira agora. Tava tão, tão, tão bonitinho. E eu esqueci que esse aqui tinha aquela habilidade, né? O que faleceu, na verdade. Ele não tomou... Ele é imune, né? A retorno. Verdade. É. Ganhamos, cara. Eu acredito que a gente ganhou. Porque tá bem fácil de destruir aquele bichão ali. A não ser que ele dê vida ali pro... Pro capiroto dele ali de 6-2. Aí piora a nossa situação. Mas ele tem... Agora ele vai comprar uma carta. Ele vai jogar uma carta por turno. Então isso pra gente é muito bom. Ah! Olha quem veio! Tem um Hércules aqui. Grito de guerra, causa um de dano ao inimigo. E puxa ele pra perto de você. Nossa, velho. Que bom isso. Tá, então vamos pensar com calma. Vamos lá. Se eu jogar o Hércules, causa um pingo 1 de dano aqui. O arqueiro bate. Matou. Esse aqui se cruzam, se matam. Esse aqui se mata? Ele mata ali? Acho que mata. Boa. Então é isso, cara. É isso que eu vou fazer. Vou pingar. Caraca, mano. Dá uma flechada ali. E aqui, tipo, pode ser um GG. Elimina aqui. E agora a gente anda. E ainda assim, acho que eu posso usar a habilidade? Posso. Aí eu coloco o meu canhão aqui e no próximo turno já tá atacando ali. Beleza. Vamos lá. Olha que Hércules sapecão, mano. Bom, aquele bichão dele já era. Qual que é a habilidade dessa mina? Adiciona uma lâmina crescente à sua mão e reduz o seu custo em 1 até o final do turno. Lâmina crescente. Eu não sei o que é uma lâmina crescente. Acho que ela não usou isso até agora. E ela não tá sabendo usar esse ataque dele. Parece. Vamos lá, mano. Vamos com tudo agora. Não consigo colocar... Ah, tem um bicho... Desculpa, eu não vi o bichão ali. Deu um reflexo na tela. Tá, aqui a gente só consegue dar um tirão. Aqui não consegue, né? Ah, mas vamos fazer o seguinte. Por quê, né? Por que causar dano? Sendo que a gente pode fazer isso. Exatamente, cara. Exatamente. Agora o meu bichão anda. E pronto, mano. Agora a gente consegue... É, ele não consegue bater ainda. Ele não consegue alcançar ali. Mas beleza. Vamos colocar o bichão cavalo aqui. E GG. Vitória da Belona. Omega, isso foi pra você, cara. E pra todos também que deixaram comentários... Que tivesse a ver com o jogo. Vamos ver se aqui a gente já consegue... Acertar. Consegue. Então é isso, cara. O jogo acabou. Reduz o ataque do inimigo. Nossa, não. Nem precisa. Vamos colocar... Não, na verdade a gente se move aqui. Usa isso aqui. E põe aqui. Aí a gente consegue... Eu sei que eu tenho o feitiçozinho ali, mas eu quero ainda ver onde que a gente vai com isso. Olha, mano. Muito louco. Contadinho. Legal, velho. Pô, é difícil jogar com esse deck da Belona, cara. Eu achei o deck mais difícil que eu joguei até agora, entendeu? Bem difícil mesmo. Mas beleza, cara. Tamo aí. Belona Victory. Ganhou aqui um... O level 1 com ela. E é isso. Cara, o Hércules é forte, né, cara? Olha só. Melhor Hércules que você respeita. Vamos abrir dois pacotinhos aqui pra ver o que vem de bom. Lembrando que você pode abrir esse pacotinho. Link na descrição aí. Tenta... Tenta ver, cara. Como é que faz. Ó, vê uma rara só. Vê o que consegue fazer... Pra você... Uma rara veio o Gema. A Gema, né, do grego aqui. Vamos abrir mais um aqui. Pra você abrir seus pacotes. Vai tentando aí. Vai dando no lido. Deve ter bem focadinho lá, galera. Ó, veio uma épica, mano. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha essa épica aqui. A Armadura Celestial. Vulcano. É uma dividade. Que legal. E aqui veio uma rara, né? Com o Sifão da Mente. E aqui a épica. Concede ao Monólito de Conjuração. Imunidade. Dando até o próximo turno. Legal, legal. Bacana. Beleza, galera. Então espero que vocês tenham gostado. Baixe o jogo. É de graça. Link na descrição. E amanhã a gente volta com o nosso último vídeo aqui. Do Hand of Gods. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Foi uma campanha. Que acabou em que, infelizmente, vão ser só 4 vídeos mesmo. Tentei prolongar isso aí ao máximo. Mas a desenvolvedora, assim, gostou dos vídeos. Porém, achou o apoio de vocês muito fraco. Pra continuar apoiando esse quadro aqui no canal. Então, galera. Se vocês querem, realmente, vídeos diferentes no canal aqui, eu tenho toda a pré-disposição pra trazer vocês. Pra vocês. Mas o problema é que tem que apoiar. Senão a própria desenvolvedora, tipo, ah, não. Você não tá sendo muito legal com a gente. Você não tá dando retorno pra gente. Vamos procurar um outro youtuber. Então, funciona assim, galera. Tá bom? Mas é isso aí. Se você gostou, obrigado pelo seu apoio. Obrigado pelo seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Daqui a pouquinho. É nóis. Fui! Tem GTA ainda. É nóis. Fica aí. Tchau. Tchau. Tchau.